Gente, olha, eu tô saindo agora, mas Dona Maria, eu vou levar a Dona Maria pra passear lá na casa de mãe agora, sair um pouquinho, né Dona Maria? É, eu vou dar uma passeagem hoje. Nunca saí de casa. Aí a gente vai sair agora à tarde. Mãe ligou dizendo que tem jaca madura lá. Aí nós vamos lá comer a jaca. Dona Maria gostou muito de jaca. Eu acho que a gente vai trazer, né? Ah, é, eu não vou comer não, vou trazer. A senhora disse que não gosta de comer jaca à tarde. Não, à tarde não. A senhora gosta de comer fruta, essa senhora tá de manhã, né? Né? Dona Maria tem disso, era que nem São José, do mesmo jeito. O pai também é assim. É. Não é, Isa? O pai não gosta não de comer fruta à tarde. Dona Maria é do mesmo jeito. Aí a gente vai pegar e vai trazer a jaca. Tem jaca mole, jaca dura, que vai trazer. Pra comer amanhã de manhã. Buscar no pé, Dona Maria. De comer fruta à tarde, não. É, é ruim mesmo. É. Não é não, João? É, não pega lá no pé. Pegar no pé. A senhora vai descer a serra lá. Não. Não. Não tem que focar. Eu gosto de andar no cinto também. Então a gente vai lá. Vamos. Chegamos, gente. Agora a gente vai para o pé de jaca. Vamos ver se a jaca é alta, né? Se tu alta, eu subo pra tirar, né? Vamos ver se tu sobe mesmo. Eu subi. Sobe nada. Oi, pai, onde tá lá? Toda gente tá aí. Já tô aqui, já hoje eu fui lá olhar a jaca. Tá madura? Agora a gente tá boa lá. Ah, tá. Vamos lá. Tá? Mas é bem bacinha assim. Pode ter no tronco, sabe? E é? Onde tem uma pencazinha de jaca lá, ela tá no meio. Tá bem, essa aqui. Agora é. Pronto, vamos lá. Ó, beleza. Vamos lá. Pois a gente vê mãe, que mãe foi fazer caminhada. Quando a gente chegou, mãe tava na caminhada. Não tá em casa, não. É a horta das meninas, dona Maria, que elas vão fazer. Eu não gostei. É. Vamos fazer a horta. Ela se enviou de garroca? Sim. Não. Coitado nas folhas. A primeira vez é essa. A primeira vez é essa. A primeira vez é a primeira vez que ela vai entrar aqui dentro do sítio. Agora tenha cuidado de não escorregar nas folhas. A gente tem a folha ali, né? Eu não. Vamos devagarzinho, moda dona Maria. Mas não cai não. Cuidado nas folhas. Só me escorregava devagarzinho. É ali, dona Maria. Ó, dona Maria, onde a gente morava. Não, não é aqui não. É ali, Adriano. É ali em cima, assim. A casa era ali. É ali em cima. E caiu? Caiu. Aí derrubou. Olha o que ela estava aqui. Tá vendo? Era aqui, dona Maria. Era ali? Era. Sim. Tá vendo a gente morava? Era rodeado de bananeiro, ó. Era aqui mesmo. Foi? Olha aqui, dona Maria. A fartura de sítio. Cadê uma bolsa que a gente tirou? Dona Maria gosta. A senhora gosta, né? Já estou chupando, gente. A senhora gosta ou não? Gosto, né? Olha, já é padrino. Olha, tira. A gente tem que ir embora, você não vai apanhar, não era? É dura. É para apanhar. Coisa boa. Ela já está para apanhar, Isa. Elas estão meio verdosas ainda. Quando ela está com uma cascacinha. Está doce. Boa. Olha, está vendo? Ela fica meio... Mas ela está docinha, Isa. Mas tem umas bem pretinhas assim. Olha, ela está pouca. Cressos. É, porque ela já... A regra é pouco. Olha. O tecido está pouca. Espio para aqui. Mas está doce, nega. Olha, Isa, quem gosta... Já vou te calhar, é o Adriano. Adriano gosta. A gente já bota aqui. Olha, eu chupo. Primeiro, viu? Não bota as frutas, não. Olha, está vendo? Pode chupar, Dona Maria. A vontade aí. Pode chupar aí. É. A gente vai sair de uma bolsa. Você não disse? Eu nem lembrei, olha. Essa parte de baixo, está melhor. Ali, Dona Maria. O Adriano está tirando. Olha, olha. Olha. O que mais tem é pé de jabuticaba aqui, não sei que pá. Agora tem. Aqui tem com força, viu? Não. Ele não corta um, ele deixa tudinho. Docei o bico agora. Agora ainda tem a boca. Outra fruta não, mas jabuticaba chupa a tarde. Chupa. Bora tirar já, que na volta nós chupamos. É. O Adriano, vamos tirar a jaca na volta do nosso paraquim. Senão vai. Boa noite. Essa aqui é muito boa. Chegamos no pé de jaca. Olha, como é alta. Cuidado, Dona Maria. É porque aqui é de ladeira, né? Eita. Cuidado. Olha, nega. Segura. Você que está cheirando, viu? Olha aqui, Dona Maria. Olha, mãe, olha. Vem olhar, Dona Maria, como é. Espir para aqui. Espir a altura, mãe, da jaca. Espir a altura da jaca. Está madura. Está. Já está abrindo. Pois não, mãe. Você abre. Olha. Olha aqui a ela. Olha. E essas outras? Será que está boas? Está não. Estou tão feitas, mãe. Vou olhar aqui, mãe. Olha. Aquela está madura. Aquela dali, não? Eu acho que não. Não, Elton. O pé de jaca já está assim, baixinho. Acha bonita? Está aqui, Joia. É, vai. Está para no chão. Olha, está madura. É não? É. Está verde, Cristão? Está verde, Adriana. Está. Está bem sabendo agora. Essa aqui está madura. Essa aqui vai bater tudo já hoje. Quando a jaca está madura, Adriana. Se você quiser, cuidado, cai, viu? Olha, como é em ladeirada aqui. Vou dizer uma coisa. Um cinto barbieiro, gente. E tem muita jaca em cima, viu? Se eu tirar água, demora, mas não sei. E tem outras que não prestam. Tem que subir, mãe. É por aqui, olha. E esse pé de jaca é novo. E esse pé de jaca é novo. Esse tamanho é, Jel? Eu me lembro que esse pé de jaca era bem fininho assim, olha. Não dá, eu vou levar. Pronto, já está tirada, Jel. Olha aí. Olha o cheiro. Olha isso aí, de pé. Não tem o pé de jaca. Tirada madurinha no pé, viu, gente? Uma delícia essa aqui. Uma jaca muito boa. Jaca mole, né, Jel? É. Jaca mole. E para a Pandora. A pós-Pandora já está aqui. Não, tem esse. Vamos lá? Vamos. O que, Dona Maria? O que? O que? Já botou até onde, hein? É, ali na frente, vamos. Não, não. É a imagem. A boca está doida. É a imagem. Dona Maria disse que não se esquece. Não se esquece nada. Depois vamos sentar lá, Dona Maria. Lá debaixo chupar agora. É bom. É bom. Ela é boa tirar assim, mas tirando o pé chupando aí é que é bom. Agora é mesmo, viu? É, só tirando chupando. É outra coisa a fruta tirada do pé assim. É nada. É na hora, chupar. Não se esquece. A descrição é um bom para a gente. Não tem nada. A gente tá aqui. Não tem nada. Eu já botei. Eu já botei. Aí já botei. Eu já botei. Eu já botei. Eu agora, não tem nada. Eu vou chegando, que a trânsula é das maiores. Então, Marquinhos, vou aproveitar também. Dona Maria disse que só vai comer a jaca amanhã, né? Porque ela disse que jaca não come assim de tarde. Não, não. Nem manga. Mas a jabuticada, ela disse que não vai deixar passar. A jabuticada, ela disse que não vai deixar passar. Eu não deixo de jeito, não. Vou chupar hoje, tirar de cima do pé e chupando. É bom. É bom, Dona Maria. Agora está doce, doce mesmo. E a gente acertou, teve uma hora dessas. A gente quer botar tudo frio, não é? Pois é. É frio mesmo. Doce sem açúcar. Olha a tardezinha como fica já no sítio. É bom, não é? Bem pardo, né? Bom demais. Ainda lembra quando a gente morava aqui? Lembro. Ainda lembro um pouquinho. Olha, ainda tem o caculo da tapera, né? Casinha boa. Agora eu lembro muito um pouco, vagamente. Mas você imagina, tem energia aqui, hora dessa, né? É. Tudo arrodeado de bananeira. Tá vendo? Eita, pensa numa delícia. Aqui só tem muita moriçoca. É bom, a jabote dessa. Essas horas. Essa jabote boa. Pronto, Adriano. Pronto, Adriano. Então, gente. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, né? Amanhã a Dona Maria vai comer a jaca. A gente vai levar para casa. Olha ela aqui. A gente nem esperava de encontrar essa jabotecaba agora, né? Não era a Dona Maria. Foi uma surpresa, não foi? Aqui foi surpresa, olha. E eu esqueci até de avisar. Não foi, Adriano? Eu não vinha pensando em jabote. Mas quando viu... Topei aqui essa jabote docinha. Não tava nem saída aqui. Não disse aqui. A Dona Maria já quer morar no Pajava do Caba. Então é isso, gente. Obrigada a todos vocês que já fazem parte do Canal da Gente. A gente só tem que agradecer esse apoio, né? Tantas palavras bonitas que vocês falam aí. Escreve nos comentários que a gente pode ler. A gente vai lendo. Vocês sabem que a gente responde ou coloca coração. Então a gente só tem que agradecer a todos vocês que já fazem parte do Canal da Gente. E continue assistindo a gente. Se puder compartilhar, compartilhe. É. Então o que a gente pode fazer é agradecer, né? É. Então o que a gente pode fazer é agradecer. É agradecer a todos vocês. É assim, gente. Que assistem o canal de Adriano Magel. Aí a gente agradece muito. É, gente. Por ter assistido. Muito bem, Dona Maria. É. Tudo de bom. Tudo de bom pra vocês. Saúde pra vocês. Tudo de bom pra vocês. Discurso bonito, Dona Maria. Tá vendo aí? Pra quem perguntar, por mim. Muito bem. É, Tia. E a jabota aqui tá ótima. Eu gosto muito. Tá boa, Deus. Tá uma delícia aqui, ó. Tudo sadiazinha. Tem um furo em canto de unza. Tá boa. Tá primeiro a jabota, viu? Então, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, pessoal.